Amor, amor, sempre, não vamos nos calar Junte pleno domingão, flambo, macadão Seu negócio é bom, cê fica um chinês E cê é só que patrão, aqui a lei do pão Quem sorri pra te rever, tu caiu É justo, é Deus, o homem não ouse me julgar Gente, é só difícil Só com o solo doze na garagem Eu tô na praia de rão Nem se eu tenho apetite, vai pra barra De frão, eu pago nunca E as crianças daqui, tão de HK Levar no sarau, se alvessa Mas os caras lá que vem, os caras lá com mão Asas da ZDF, mas nunca o posso ver Cê sabe que patrão, eu cresci Onde o filho chora e a mãe não vê E louva a missão, quem tem todo de bom E fornece o mar pra parar Mas acham que são Mas pra você E a raça Só com o solo doze na garagem E o golfe bonitão na praia Nem se eu tenho apetite, vai pra barra Pra bater de fronte, vai me louca E as crianças daqui, tão de HK Levar no sarau, se alvessa a mãe E os caras lá que vem, os caras lá que vão As rapazinhas querem, mas nunca vão subir Cê sabe que patrão, eu cresci no lugar Onde o filho chora e a mãe não vê E o golfe bonitão na praia 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 E o golfe bonitão na praia